E aí pessoal, beleza? Pratiz aqui com mais um vídeo de MTA Battle Royale E hoje galera, eu vim apresentar para vocês o evento de dia dos namorados que nós colocamos no servidor Sério pessoal, esse evento tá insano Só que antes de eu mostrar para vocês como é que ele está, eu quero dar um recadinho bem rápido A gente mudou o IP do servidor, tá pessoal? E o IP atual é este aqui Deixa eu mostrar para vocês Este daqui é o IP atual do servidor É um dos primeiros links aí na descrição Tranquilo? Basta copiar e colar aqui no favorito de vocês e logar aí conosco Tá bom? Bom, feito isso, eu vou apresentar para vocês agora uma pequena parte do evento O que a gente fez pessoal, para facilitar um pouco aí a visualização do que veio de novo no evento? Clicando F1 aqui no dashboard e escolhendo a opção de loja É possível que vocês verem que a primeira aba aqui agora existente é a de eventos Nesta aba aqui vocês vão ver que nós colocamos três skins novas Sendo duas delas de Battle Cash, que é a skin Valentine Cash 1 e a skin Valentine Cash 2 E também temos uma skin Valentine masculina, que é por pontos Tranquilo? Nós também colocamos aqui a chave Valentine por pontos e por Battle Cash E a gente fez a mesma coisa também com a caixa Tranquilo? Então sempre tem gente que não tem condições para poder comprar as coisas por Battle Cash Então vai poder estar também conseguindo obter aí com pontos Tranquilo? Bom, isso daqui é só o início, tá bom pessoal? No final do vídeo eu vou estar equipando essas skins aqui para vocês verem elas melhor Eu já comecei equipando aqui a skin de pontos Bom, iniciou uma partida agora E quando vocês clicam no M do mapa Vocês estão vendo que tem algumas coisas diferentes aí, né? Que são esses corações Mas o que são esses corações, Prates? Esses corações representam as suas namoradas no MTA Battle Royale E para poder interagir com elas, vocês precisam ter um item que se chama flores Que nada mais é do que um buquê de flores Vocês podem carregar até dois buquês de flores no inventário E vocês podem apresentá-los, né? Ou entregá-los, melhor dizendo, para cada uma dessas namoradas apenas uma única vez E há um percentual de chances dessa namorada recusar o buquê Tá? Mas independentemente dela recusar ou aceitar Você só pode entregar para uma mesma namorada uma única vez por partida Então vamos fazer o seguinte Vamos procurar por esse item aqui Mas claro, vamos pegar arma porque pode ter mais gente, né? Que tenha caído próximo de nós Vamos procurar por esse buquê E onde é que ele spawna, Prates? Bom, esse buquê, pessoal, ele spawna em qualquer loot Já estou vendo um aqui, olha só É bem fácil de encontrar, tá? Ele fica em pézinho Já peguei aqui ele Agora eu vou pegar aqui algumas armas e munições, né? Para eu poder estar bem equipado Porque o pessoal está ficando aí bem esperto E esperando as pessoas irem nas namoradas Para furtar os buquês, cara É, tá nesse nível já o negócio Para você ter noção Os caras estão preguiçosos Não querem ir atrás de flores Então o que eles fazem? Ficam esperando as pessoas chegarem lá nas namoradas Para furtar os buquês e depois entregar para elas O negócio está a fogo Bom, eu não estou conseguindo encontrar nenhum item muito bom aqui Para poder me auxiliar na minha defesa, né? Eu tenho um AK, 12, mas... Não, não tem nenhuma metralhadora Bom, vamos fazer o seguinte Aqui tem que ter... Aí, uma MP5 Beleza, eu vou equipar então aqui um MP5 Já é alguma coisa Aqui já tem um colete nível 3 Já está tudo melhorando para mim Mais dois capacetes Mas eu já estou com um equipado Com um inventário, então eu não posso ter mais E agora, vamos seguir então Para o NPC que está ali em cima Para a primeira namorada Vamos torcer para não ter ninguém lá já, né? E, como vocês podem ver Ali em cima no canto superior direito da tela No painel de notificações Aparece quando alguém consegue entregar com sucesso o buquê Assim como também aparece quem é recusado E quais são os prêmios que a gente pode obter Ao entregar o buquê e ser aceito com sucesso pela nossa amada? A gente pode conseguir uma caixa de armas valentine Uma chave de armas valentine Pontos XP E essa skin aqui de 4 mil pontos que eu estou utilizando Bom, está aqui uma namorada Vamos chegar nela aqui E tentar entregar o buquê que a gente conseguiu Vamos ver se ela vai nos aceitar, pessoal A gente clica aqui no inventário Clica duas vezes com o botão esquerdo E, tcharam, ela me aceitou Eu apareci lá em cima da notificação E ali no chat apareceu o que eu consegui ganhar Eu consegui ganhar uma caixa valentine de armas Mas se eu tentar entregar de novo para ela nessa partida Eu não vou conseguir, tá bom, pessoal? Porque eu só posso entregar uma flor para cada namorada Em cada partida Bom, eu vou tentar encontrar aqui um outro buquê Para tentar entregar para uma outra namorada Eu acabei vindo numa namorada que a rotação dela está bugada, tá? Então por isso que aquele beijo ali foi bem estranho Mas o que acontece quando a gente entrega Ali, ó, encontrei outro buquê O que acontece quando a gente entrega as flores para as nossas namoradas? Elas podem executar até três animações de beijo diferentes Eita, pô! Caralho, corre, velho Esse cara é tão agressivo Viu? Estão tentando me roubar já Elas podem executar até três animações de beijo diferentes, tá bom, pessoal? Ou elas podem executar também animações de recusa diferentes Eu vi que tem um carro para cá Eu já vou trocar, eu acho Porque vocês viram, né, que eu tomei uma costa nesse carro aqui Mas esse carro aqui não é muito rápido Será que eu troco? Não, não vou trocar Vou direto com esse aqui mesmo Lá para Las Venturas Para tentar a sorte com a namorada de lá Bom, pessoal, eu encontrei um outro carro Eu estou bem do lado aqui da namorada que fica em Las Venturas E... Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus Estou tomando tiro já Caralho, velho Não sei se vou conseguir interagir com ela Os caras estão muito espertos, velho Eles estão pregando todo mundo que chega perto das namoradas Os caras são muito ciumento, velho Bom, eu acabei esquecendo de mencionar uma coisa para vocês, pessoal Uma coisa bem legal, uma sacada que a gente teve Cada uma dessas namoradas tem uma skin Diferente, né, da loja feminina Então, a gente tem um total de cinco namoradas, né Estou tomando mais prego aqui já, velho Vamos sair daqui do carro Meu Deus do céu Embora que eu não morro com a explosão Vamos morrer, tá Só que duas dessas namoradas A que fica em LV Caralho, velho A que fica em LV Tem uma skin de Battlecache E a que fica em LS Tem a outra skin de Battlecache Então, dessa forma aí Vocês podem ver Como são essas skins de Battlecache Meu Deus, velho Tá difícil de interagir com a namorada, hein Os caras não estão perdoando Deixa eu tentar chegar Ó, já tem um cara Dois caras não é real Pronto, consegui sair Ai, vou morrer Meu Deus do céu, velho Bom, é isso que dá Tentar interagir com as gurias do servidor aqui, né Os cornos não deixam Ai, ai Bom, então o que eu vou fazer agora, pessoal Vai ser equipar As três skins que a gente colocou, né De personagens E também Vou abrir as caixas Valentine Pra ver o que a gente consegue tirar Então vamos vir aqui Num lobby qualquer Vamos nesse de duo Que tá esperando jogadores Essa daqui, pessoal É a skin de 4 mil pontos, tá Que ela vai ficar rara Depois de acabar o evento Agora eu vou equipar Uma skin de Battlecache Que é a Valentine Cache 1 Essa daqui É a Valentine de Cache Agora vamos equipar A outra de Cache Vocês podem ver que são skins Bem detalhadas, né A qualidade Das texturas e do modelo também São muito boas E agora Eu vou abrir então aqui Algumas caixas Valentine Deixa eu ver se eu já tenho até alguma aqui Eu tenho duas caixas Mas não tenho chaves Então vamos fazer o seguinte Vamos vir aqui E comprar Comprar várias Vamos comprar também aqui Agora a caixa E vamos ver se a gente tem sorte, né Vamos lá Olha só A gente pode ganhar qualquer uma dessas skins, tá As que tem a bordinha branca São as mais fáceis de conseguir Então é da pistola silenciosa Da faca Da Desert Eagle A que tem a bordinha azul São as regulares Que são um pouquinho mais difíceis de conseguir A que tem a bordinha amarela É a rara Então é um pouco mais difícil E as que tem a bordinha vermelha São as tops Que são as mais difíceis de conseguir Vamos abrir aqui Uma E vamos ver se eu tenho sorte De conseguir alguma coisa boa MP5, 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 MP5 Aí, velho Já conseguiu o MP5 E apareceu ali a notificação Vamos abrir aqui outra Lembrando, né, pessoal Que ainda está ativo o evento Ele vai ser um evento permanente A questão de conseguir Battlecache Vencendo partidas Então sempre que a gente Venceu uma partida Em primeiro lugar A gente consegue 10 centavos de Battlecache Bom, agora eu consegui Uma Sniper Valentine Vamos abrir aqui A última caixa E depois eu vou equipar Todas as skins Valentine Pra vocês verem como é que elas são Agora eu consegui Uma Shotgun Pessoal Eu tive que trocar de skin Porque aquela outra Quando eu baixava Ela parecia Algumas coisinhas Assim que não é muito legal De se mostrar em vídeo Então vamos lá Vamos equipar As skins Valentine de armas Agora Já que eu apresentei Pra vocês Todas as três skins Valentine De personagens Lembrando que Todas essas skins Vão ficar raras Depois que acabar o evento E o evento vai durar Duas semanas Tá bom pessoal Então Entrem no servidor E farmem Bastante Essas flores Pra entregar Para as namoradas E é assim Que é o jeito Mais fácil de conseguir Tá bom pessoal Ou vocês também podem conseguir Comprando com pontos E pontos Você consegue Obviamente matando pessoas Bom Isso vocês já sabem Então Vamos pro que interessa Que são as skins De armas Valentine Bom Eu vou equipar Todas de uma vez Tá Pra facilitar o negócio Começando pela faca A faca Por óbvio Não podia ser outro item Senão um buquê de flores Pelo amor de Deus Que namorado Que não dá um buquê de flores Pra sua namorada Hum Eu não me lembro de ter dado Tenho que dar esse ano Sem falta pra Carol Senão ela vai me matar Bom Vamos lá Vamos voltar aqui Pro foco do vídeo Vou equipar aqui o buquê Também já vou equipar aqui A pistola silenciosa Valentine Vou pular a Desert Eagle Pra equipar depois Porque senão Ela vai substituir a pistola A MP5 também vou equipar A MP4 E a Sniper A gente começa Dei com essas E depois eu mostro As demais Bom Começando pela Sniper Olha só Que massa Essa barra de ponto 50 Negócio aqui É escandaloso Né pessoal Muito bonita A próxima Qual que é É o buquê Buquêcito de flores Coisa mais linda Quem nunca Quis dar um presente Desses Pra sua namorada Agora vocês podem dar Pros seus amigos Aqui no servidor Só que ele não tem A mesma função Esse buquê Aqui ele machuca Vamos ver O próximo item É a pistola silenciosa Bem bonita O próximo É a Shotgun Valentine Depois dela Nós temos A MP5 Florida Olha só que bonitinha Vem com algumas flores Ali Depois A M4 Que é uma das armas Mais desejadas Por todos Todo mundo do server Quer ter skin de M4 AK MP5 E Sniper Essa daqui Então é a skin da M4 Agora Vamos então equipar As que ficaram voltando Que foi então No caso A Desert Eagle Valentine E a AK-47 Valentine Também Bom Essa aqui É a AK-47 Valentine Olha que top Velho Muito bonita E por fim A Desert Eagle A águia do deserto Olha só Que fera Bom Mas então É isso daí pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Se gostaram Por favor Não se esqueçam De deixar o joinha Deixando o joinha Vocês vão ajudar Bastante Na divulgação deste vídeo E do meu canal Para aqueles que chegaram De paraquedas Assim como Quando inicia uma partida No Battle Royale Não se esqueçam De se inscreverem no canal Para não perder os próximos vídeos E para aqueles Que já estão aí E me acompanham Há um bom tempo Não se esqueçam De clicar no sininho Porque é com o sininho Clicado Que o YouTube entende Que vocês querem Assistir os próximos vídeos Beleza? Bom Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E do evento Qualquer dúvida Coloquem aí nos comentários Que eu vou responder Com imenso prazer Cada um de vocês O evento Ele é bem simples Eu espero que Eu tenha explicado Isso muito bem Se não Me sinalizem aí Que eu posso melhorar E explicar de uma outra forma Tá bom? Então é isso Valeu Falou Até o próximo vídeo Um grande abraço a todos E fui